Música Eu tinha essa expectativa, já no cérebro não sabia mais que tipo de vibração ia encontrar aqui, porque bastante tempo, o teatro é grande, a patéia é enorme, então eu tinha essa sensação de uma responsabilidade grande, de uma dúvida de o que ia acontecer, mas o começo foi incrível, maravilhoso, participando de baixo toda cheia, muito já acreditando aqui, maravilhoso, eu tenho saudade. Música Música E o cara volta de novo, agora não posso mais passar 3 anos de novo, né? Tem que vir ligeiro aí, dar um jeito aí, eu vou voltar logo. Música Música Música